Viana visitando a fazenda de Tonha aí, menino. Olha quem tá na fazenda de Tonha aí, Viana. Tonha é, Tonha é forte. O bicho sangue do Muzan. Olha aquela vaca, a diferença é para ela. Não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer. Eu amo você, bebê, eu amo você. Vocês sabiam que cada leite de Tonha tem gostado, né? A vaca que é negociar, a vaca que a vaca é comer para você. Não, cada um cantor, o avô da minha esposa, que eu acho que tem mais de coisa que é o meu. Olha, vai ter raiz assim, bebeu leite de Tonha tá vado. Aí é raiz, viu? A raiz é assim, viu, Tonha? É. Viana bebendo, olha aí, ó. Olha o que eu faço aí. Eu gosto de não, né? É, eu gosto de não, né? É, eu gosto de não tomar um leite de café que tá, eu tô com um frutado. É, eu tô com ele. Aí é raiz, vinha. É, eu tô tirando oitocentão por leite por dia, viu?